Bom dia, meu amor. E eu aqui pensando em você a cada instante. Acabei de acordar. E adivinha qual foi o meu primeiro pensamento de hoje? Foi você. Só você. A minha vida é você. Quero te desejar tudo de bom. Muito amor no nosso coração. Muita paz, alegrias, muitos beijinhos bem gostosos. Te amo tanto, sabia? Não sei viver sem você. Você é tudo pra mim. E estarei esta semana torcendo pelo seu sucesso. Vamos juntos comemorar cada vitória nossa. Bom dia, minha vida. Peço a Deus que te abençoe. Nos abençoe cada vez mais. E é claro, uma porção dobrada de amor. Eu desejo pra você hoje. Receba o meu beijo carinhoso. Receba também todo o amor do mundo que existe em meu coração. Te amo tanto. Tenha um excelente dia, minha princesa linda. E é claro, uma porção dobrada de amor. E é claro, uma porção dobrada de amor.